Edevaldo Souza Venâncio tinha 84 anos. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição e apesar de não ter comorbidades, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e faleceu. Edevaldo é ex-recepcionista da Provida e foi homenageado em frente à clínica pelos colegas de trabalho nesta quinta-feira. E os funcionários do Hospital Nossa Senhora da Conceição também homenagearam a colega de trabalho Renata Cardoso da Rosa, de 39 anos, que não resistiu às complicações da doença e acabou falecendo vítima da Covid-19. O ato foi feito na manhã desta sexta-feira em frente ao hospital. Além da Cidade Azul, outros três municípios da Amurel também registraram óbitos nesta quinta-feira. Braço do Norte, Imaruí e Laguna. Até ontem, a Cidade Azul contabilizava 5.421 casos confirmados da Covid-19. E destes, 5.203 pacientes já são considerados recuperados. Ainda nesta quinta-feira, o governo atualizou o mapa de risco das regiões de Santa Catarina. Pela primeira vez, o Estado não conta com nenhuma região em risco gravíssimo para o novo coronavírus. A Amurel segue em situação grave desde o dia 15. As autoridades de saúde agora pedem para que a população siga tomando todos os cuidados, para que os casos continuem diminuindo cada vez mais.